A atriz Elke Maravilha morreu hoje de madrugada no Rio de Janeiro. Elke Maravilha nasceu na Rússia e veio para o Brasil ainda criança. Começou a carreira artística como modelo e adotou um estilo extravagante. Elke foi presa durante a ditadura militar por denunciar o assassinato do militante político Stuart Angel. Por causa disso, ela perdeu a cidadania brasileira. Como atriz, atuou em filmes como Chica da Silva e Pixote. Fez 10 peças de teatro, 30 filmes e 15 trabalhos em novelas e programas de televisão. Também ficou famosa como jurada nos programas de Calouros, de Chacrinha e Silvio Santos. Elke morreu por causa de uma úlcera aos 71 anos.